Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu 9 da manhã, o maior calor Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor Bate sua criança, chama a atenção de outras pessoas Minha ideia eu valorizo, não sou à toa Assim que eles veem morar aqui Desnouço mesmo sem nada, a vida é só petir Desmola, desmola, procurando um bom Fio de cheira de cabeça, cacho meu mal Quantas vezes meu sonho recebeu Que pesadelo, dá um tempo, espera aí Hoje eu tô de boa com amigos e amigos Pra garantir a minha ideia, ainda fiz assim Não é? Não é? Não é? Não é? Não vou mais precisar Com eles Nunca mais Estou aqui Quero brincar de boa Nada de força puxar Sonhe bem, pense bem A dor te é fria, seu doutor, você não vem Na perna uma ferida de barrigua Você não liga porque a vida não é a sua Sonhe bem, pense bem A dor te é fria, seu doutor, você não vem Mas o corpo endurecido joga do ao léu É o que o anjo do léu Eu quero ouvir Bate, bate, bate Bate, bate, bate Na porta do céu Já tão batendo na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Tão batendo na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Na porta do céu Na porta do céu Eu sei meu filho de qual é? Ele vê, ele vê Fica esperto, movimento Conhecer, conhecer Sempre te sorprendido Com o alvo TECM, colete, afro, bate, bala O dinheiro, o povo é digno É o doido, eu posso perder A gente fica do bem Meu filho tem Eu abraço, eu sou o seu colete Uma bala certa, minha prena A gente Revitei, os meus dados Podem acreditar Cê ganhou o teu Quer ativo, só pra bupar Meu sangue cobre, meu filho Como se fosse o zero O anjo o levou Pra porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Já tão batendo Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Já tão batendo Já tô batendo Já tô batendo Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Pai, essa aqui é pro senhor Que bateu na porta do céu com muita honra Com muito, 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 muito legado ainda pra ser levado à frente Essa aqui é só pra você Isso é um legado Muito obrigada a todos vocês Que continuam levando esse legado diariamente conosco Quero agradecer muito, muito